Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TVA Esportes, Consciência Negra. Observatório mostra números da discriminação racial no futebol e nos esportes. Soprando Vela, Clube dos Jangadeiros completa 79 anos de vento a favor. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva, TVA Esportes está começando! Muito bem, estamos aqui com o TVA Esportes no ar, de volta aos estúdios. Lembrando sempre, seguindo todos os protocolos exigidos. E a gente começa o programa de hoje lamentando a morte do craque argentino e mundial do futebol, Diego Armando Maradona, na última quarta-feira, campeão da Copa do Mundo de 1986, tinha 60 anos. Mais esportes você acompanha agora nos destaques da semana. E o judô gaúcho foi destaque da seleção brasileira que venceu o Campeonato Pan-Americano de Guadalajara, este final de semana, no México. Das quatro medalhas de ouro do Brasil, duas foram conquistadas por Daniel Carnin e Maria Portela da Sojipa, clube onde treinam Rafael Macedo, prata na competição, e Kathleen Quadros, medalha de bronze. Com seis pratas e cinco bronzes, os brasileiros ficaram em primeiro na classificação geral, seguidos de Canadá e Cuba. Maria Portela também integrou o time bicampeão no torneio de equipes mistas, superando o México e Cuba. Hipismo Gabriel Ciarlo, montando o forró da Santa Helena, foi o grande vencedor da edição de número 61 do Festival Hípico Noturno, encerrado no último fim de semana em Porto Alegre. Na sede do 4º Regimento de Polícia Montada, praticantes civis e militares da modalidade disputaram 18 provas e premiações no valor de R$ 12 mil. Promovido pela Brigada Militar desde os anos 60, o evento é a competição de hipismo mais antiga do país. Velocidade na terra. Demorou sete meses, mas o Taquara Automóvel Clube superou a quarentena preventiva ao coronavírus e sediou uma série de provas de automobilismo no último final de semana. Com muita disposição e sem plateia, pilotos e máquinas levantaram a poeira para a 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Turismo e Kart, 3ª etapa do Gaúcho de Turismo e 4ª do Gaúcho de Kart Cross, realizadas no sábado. No domingo, os motores roncaram de novo para a final do Campeonato Gaúcho e 3ª etapa do Campeonato Metropolitano de Turismo e Kart. E neste final de semana, tem briga de cachorro grande no asfalto. O tradicional Autódromo Internacional Tarumã recebe a 1ª Copa Brasil de Turismo 1.4, competição que irá reunir os melhores pilotos da categoria no país com o campeão definido em seis corridas. A prova integra as comemorações pelos 50 anos do recém-reformado Circuito de Viamão. Ventos e contraventos sopraram em favor das regatas este final de semana, que concluiu competições de três diferentes classes de veleiros, Snipe, Hobbit Cat 16 e Zollingen. Tanto no Campeonato Estadual de HC16 quanto no de Snipe, o protagonismo ficou com barcos e velas do Clube dos Angadeiros. No Snipe, de um total de 14 duplas participantes, as do Janga dominaram o pódio, ficando o título para Thiago Brito e Atila Pelin, que chegaram na frente em quatro de seis regatas. Entre os catamarãs, vitória arrasadora de Mário de Boa e Karol Bauerman. A dupla venceu nada mais, nada menos que dez das onze regatas realizadas. Performance superada apenas no Zollingen. A embarcação campeã chegou em primeiro lugar em simplesmente todas as regatas. Tripulado por Frederico Sidou e André Renard, do Veleiros do Sul, o monotipo teve no comando o comodoro do Clube Cícero Hartmann. Vamos continuar falando de vela, porque o Clube dos Angadeiros está completando 79 anos, dia 7 de dezembro. Para falar sobre o Clube, suas conquistas, seu legado. E a gente está recebendo o vice-comodoro de esportes do Clube dos Angadeiros, Francisco Freitas. Boa tarde, Francisco. Obrigado pela gentileza e atenção de ter aceitado o convite e conversar com a gente um pouquinho aqui sobre os 79 anos que está perto aí do Clube dos Angadeiros, não é mesmo, Francisco? Obrigado. É uma satisfação o Clube com a história dos Angadeiros, 79 anos aí, trabalhando com esporte, com muita seriedade, com muito compromisso com a nossa comunidade esportiva da vela. E vamos iniciar, então, na realidade, o aniversário de 80 anos. Agora, vamos finalizar o 79 e vamos começar vários festejos aí durante o ano que vem, para comemorar os 80, se Deus quiser, num ano realmente mais, se Deus quiser, mais feliz do que foi esse ano. Bem diferente. Ou menos complicado como foi esse ano, que comprometeu muito as nossas atividades esportivas esse ano. Foi muito difícil. Como é que está essa preparação para, pelo menos, vamos lá, os 79 anos? Como é que está sendo preparado em meio a essa dificuldade da pandemia? O que está sendo preparado ou já foi preparado? É, na realidade, a gente iniciou as atividades da vela esse ano, agora em outubro. Só para vocês terem uma ideia, a gente passou o ano inteiro parados, né? Iniciamos algumas atividades de treino um pouco há mais de dois meses, mas realmente a competição começamos em outubro, né? E para o aniversário do clube, a gente tem as regatas de monotipo, então são regatas de barcos do Optimist, do Laser, do Snipe, do 470, do 420, do Hobbit Cat 16, do Solen, todas as classes de monotipo e as classes de oceano, que a gente tem os barcos da RGS, da Orc, e os barcos da HPE 30, que é uma nova classe que a gente está aqui em Porto Alegre, e que, inclusive, temos regatas hoje, aí, hoje à tarde, junto com os Hobbit Cat 16. Está acontecendo todo esse final de semana, né? Isso, esse final de semana, temos a regata aí do estadual, na realidade, do HPE 30, que é essa classe nova, são sete tripulantes em cada barco, e é um barco fantástico, um barco muito rápido, plasticamente muito bonito. Até tu falaste sobre a questão da pandemia, né? O que foram os desafios para poder realizar as competições, e até as premiações, teve situações atípicas também, né, para esses momentos, no meio desta pandemia, né? É, na realidade, a gente fez um controle de temperatura, como isso é feito já nos shopping centers, né, nos ambientes mais fechados, para determinar se ele vai poder competir. Nós temos uma parte favorável, que é a questão do ar livre, e o vento é o nosso aliado em todos os sentidos, inclusive com a prevenção, né? Então, as regatas todas ocorreram em finais de semana, nós não tivemos festejo nenhum presencial, né, e fizemos a nossa entrega de prêmios dentro d'água. Então, os barcos ficaram ancorados na Ponta Grossa, e aí, nesses momentos, a gente fez a entrega de prêmios, prememos os campeões e cada um nos seus barcos. Então, não houve nenhum tipo de aglomeração, quer dizer, estava cada um numa bolha, né, graças a Deus aí. Foi muito bem, funcionou bem, foi essa a primeira regata, início das competições desse ano. Aí, agora, nós já tivemos o estadual, vocês comentaram agora as vitórias dos nossos atletas, e temos mais estaduais ainda pela frente, ainda, porque tudo ficou muito acumulado agora para o final do ano. E agora, nós temos agora, final de semana que vem, nós temos as nossas regatas aí de aniversário do clube, que sábado são as regatas de monotipo, e domingo as regatas de oceano. Vai estar bonito. Quem puder passar pela orla aí do Guaíba, seja por Ipanema, ou seja ali pela tristeza, vocês vão ter a oportunidade aí de assistir nossos barcos largando. No domingo, a gente vai ter mais ou menos, a gente espera uns 30, 40 barcos de oceano, barcos grandes, né, inclusive o meu vai estar, eu tenho 42 pés, nós vamos estar lá com tripulação toda preparada, e vai ser, provavelmente eu vou usar tripulação de, de velejadores mirins, vou estar usando as categorias de base, como os atletas aí para, para incentivar a agulizar da velejade o oceano também. Pois é, geralmente as premiações já são realizadas com uma festa, né, com uma aglomeração. Sim, normalmente é no salão, no salão fechado. No salão do aniversário, tudo bem, as regatas de aniversário, vamos dizer, nesse momento não, né, nesse momento vai acontecer respeitando todos esses protocolos. É, nós vamos fazer um, é óbvio, cantar um parabéns, cortar um bolo, isso aí vai acontecer no gramado dos rangadeiros, extremamente aberto, com o vento, e as entregas de prêmios não vão ser presenciais, não vai ter aquele momento de botar a medalha no atleta, isso a gente não está fazendo justamente para ver esse distanciamento. Ele vai receber um kitzinho com as suas medalhas, né, e seus troféus já higienizados, né. Então, cada equipe vai receber os seus prêmios higienizados em um kit. Então, é todo um cuidado que a gente está tendo que ter nesse momento. Graças a Deus, nenhum caso foi apresentado, diagnosticado. Então, nós temos que aproveitar esse embalo e, realmente, aproveitar que o esporte é uma coisa... Nós também ganhamos muito vitamina D velejando, né. Exatamente. Acabamos aí bastante proteção do sol aí nos ajudando e, se Deus quiser, aumentando a imunidade do pessoal aí, vamos velejar e bons ventos para todo mundo aí, que a gente consiga. Bom, a gente falou de alguma... um pouquinho dos campeonatos estaduais. Tu falaste, então, o que acontece nessas próximas competições. O que dá para falar dos atletas destacados aí para Tóquio no próximo ano? Ah, interessante, assim, por exemplo, essa semana agora... O que a gente pode esperar? Essa semana agora nós tivemos, só para vocês terem ideia, um caminhão com 20 atletas dos jangadeiros. Nós carregamos um caminhão inteiro com todos os bactos, os materiais. Semana depois do aniversário, eles estão indo para o Rio de Janeiro para competir a Copa Brasil, onde vai determinar as equipes sub-23 que vão integrar a Confederação Brasileira de Vela. Isso aí já é um preparativo já para 2024. Para a Tóquio, nós temos uma velejadora destaque, que foi medalha de bronze em Pequim, que a Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan já estão com o passaporte carimbado. Elas iam ter corrido esse ano, não puderam correr, mas já estão treinando. Nesse momento, elas estão em Portugal competindo e treinando, na verdade, só em treinamento. Então, já são bons preparativos e se preparem que medalhas o ano que vem vão vir aí da vela. Com certeza, eu garanto, garanto. Podem me cobrar depois. A gente vai cobrar. Podem cobrar. Nós vamos ter medalha o ano que vem, vindo da vela, e se Deus quiser, daqui do Rio Grande do Sul e dos jangadeiros. Maravilha. Francisco Freitas, vice-commodor do esportes do Clube dos Jangadeiros. Parabéns aos jangadeiros. E se preparando para os 80 anos, com certeza, um ano bem melhor que esse, com certeza. E com muitas medalhas. É, com certeza. E aproveito para desejar bons ventos a todos e tenha oportunidade, venham nos procurar. Procurem o Clube dos Jangadeiros. A Escola de Vela está sempre aberta. Nós temos cursos, já estão iniciando os cursos, estão agendas lotadas aí, mas vão procurar. Não é uma coisa muito cara. Então, vocês serão recebidos aí com braços abertos. Maravilha. Francisco Freitas, obrigado mais uma vez. Vice-commodor do clube, vice-commodor do esportes do Clube dos Jangadeiros. Bom, TVA Esportes faz agora um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco com o Observatório da Discriminação Racial, o futebol e a agenda esportiva. Estamos de volta com TVA Esportes, que agora fala de inclusão social pelo esporte. Nesta terça-feira, o fotógrafo Marcelo Ruschel promove o lançamento de Wim Belém Dom, 20 anos, uma história de sonhos, educação, perseverança e transformação social. Com 292 páginas, a obra Bilingue registra a história e o trabalho desenvolvido na instituição criada no bairro Belém, por Ruschel, no ano 2000. O ex-tenista e embaixador da ONG, Fernando Meligiene, confirmou presença no evento. E o tênis também está na agenda do TVA Esportes. Enfermando Meligiene será uma das atrações também da quinta e última etapa do Super Tênis RS, o aberto de Santa Cruz. Antes da abertura do torneio, Fininho disputará uma partida de exibição e estará disponível para um bate-papo no final do evento. O aberto será disputado no Tênis Clube Santa Cruz de 18 a 20 de dezembro. As inscrições ficam abertas até 14 de dezembro no site da Federação Gaúcha de Tênis. Campeonato Brasileiro de Futebol. Derrotado em casa pelo Fluminense por 2 a 1 no último domingo, o Internacional visita o Atlético sábado em Goiânia, concentrado em se manter no G4. O jogo começa às 9 da noite. A partida de Grêmio e Flamengo prevista para essa rodada foi adiada em razão de confrontos das duas equipes pela Copa Libertadores. Com a mudança, o Tricolor jogará dia 30 de novembro, segunda-feira, contra o Goiás na Arena, às 6 da tarde, em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão. Brasileirão Série B. O Juventude recebe o Náutico no Alfredo Jacone. Na última terça-feira, a equipe de Caxias caiu no Horto e perdeu para o América em Minas Gerais. E logo mais, 4 da tarde, tem futebol gaúcho pelo Grupo B da Série C. O Ipiranga pega o vice-líder Ituano em Itu, São Paulo. Oportunidade para voltar ao G4, de onde saiu ao empatar em 4 a 4 com o Criciúma no último jogo. A equipe catarinense está em Porto Alegre, onde enfrenta o São José. No Passo da Areia, o Zequinha ficou no 0 a 0 domingo com o Londrina e dificultou sua classificação. Série D. Os três gaúchos do Grupo 8 também entram em campo daqui a pouco, 3 da tarde. O Pelotas, que assumiu a vice-liderança ao derrotar o líder Novo Horizontino sábado por 4 a 3, joga contra o Marcílio Dias em Santa Catarina. De lá, o Tubarão veio a Ijuí tentar a sorte contra o São Luís. Parada difícil, já que o Alve Rubro ganhou moral a aplicar 3 a 0 sábado passado no São Caetano. Lanterna do campeonato, o time paulista será o adversário do Caxias, que volta para casa após empatar com o Tubarão e cair para o sexto lugar no grupo. Agora, futebol virtual. Até a próxima segunda-feira estão abertas as inscrições para a final estadual do Campeonato de PES 2020, promovido pelo Sesc RS. Os jogos estão marcados para os dias 5 e 6 de dezembro e valem pela 13ª etapa da competição. A rodada anterior foi concluída na quarta-feira em Santa Maria. Já o estadual de FIFA 20 segue até a próxima quarta em Chuí, onde acontece a 14ª etapa. Dias 11 e 12 de dezembro serão realizadas em Porto Alegre as finais da competição. Desde as primeiras partidas em 10 de maio até agora, o Circuito Sesc de Futebol Virtual reuniu mais de 200 jogadores de 48 cidades gaúchas, totalizando mais de 600 horas de jogos online disputados na plataforma Playstation 4. E se a tecnologia ainda não consegue tornar iguais o futebol virtual e o de verdade, do outro lado da tela há jogadores que se encarregam de aproximá-los. Mas pelo lado negativo da violência e da discriminação. No último sábado, Dia da Consciência Negra, o campeão da E-Cup 2018 do portal eSports Jossacy Sena representava o Cruzeiro em uma partida de FIFA 21 quando foi vítima de injúria racial gráfica e verbalmente. O autor, o argentino Nacho Moya. No mesmo dia, Lucas Tabata se classificou para as semifinais do primeiro torneio sul-americano qualificatório de FIFA 21. No domingo, antes dos jogos finais, o brasileiro foi vítima de ataques de cunho racial e xenofóbico. Primeiro pelo argentino Matias Bonano, quem havia derrotado no jogo, depois de parte da comunidade argentina no Twitter. Além das ofensas, Tabata reclamou da escassa solidariedade dos brasileiros online. E no futebol de verdade, o número de casos registrados de preconceito dentro e fora de campo é bem maior. Desde 2014, a entidade organiza relatórios anuais com dados sobre casos de racismo, homofobia, e xenofobia. O observatório de discriminação racial no futebol que aqui no Rio Grande do Sul tem como diretor executivo o Marcelo Carvalho. E é com ele que a gente vai conversar agora. Muito boa tarde, Marcelo. Obrigado pela tua gentileza e atenção e ter aceitado o convite em conversar com a gente sobre essa situação e que a gente tem que insistir e tem que continuar falando como o caso que aconteceu na semana passada da questão da situação do hipermercado lá com a morte do João Alberto aqui em Porto Alegre. A gente tem que continuar falando. Precisamos, agradecer o convite por estar aqui falando de racismo no futebol e na sociedade. Precisamos, precisamos denunciar, precisamos combater e debater para que casos como esse do eSport ou casos como esse do Carrefour não aconteçam mais e que a sociedade entenda que os casos de racismo no esporte ou as ditas brincadeiras o racismo recreativo ele tem só um resultado que é o genocídio da população negra. Muito bem. O que os números do observatório tem lá? O ano passado a gente conversou sobre os números de 2018. Quais são os números atuais que tu tens para apresentar para a gente que o observatório tem contabilizado? O que tem demonstrado nesses números atuais mais atualizados que tu tem para mostrar? Os dados que a gente lançou agora em novembro em decorrência do dia da consciência negra nós monitoramos em 2019 154 denúncias de racismo de preconceito e discriminação no esporte brasileiro e com brasileiros no exterior. Desses 154 casos ou denúncias 67 são denúncias de racismo no futebol e dessas denúncias 117 ocorreram no Rio Grande do Sul. Gravíssimo. Bom, existem casos vocês conseguem contabilizar números também por exemplo no ambiente virtual em relação ao esporte? Como a gente viu agora que a gente relatou agora vocês também conseguem relatar esses números? Isso. Esses 154 casos são 154 denúncias de preconceito e discriminação em todos os esportes. Então a gente já vem monitorando casos no esporte já vem monitorando casos nos demais esportes vôlei, tênis, futebol americano e tem crescido muito o número de denúncias nos jogos eletrônicos. É mesmo. Tem crescido muito mesmo parece que é um ambiente totalmente hostil para negros e mulheres. E é facilitado por uma questão de anonimato? É possível fazer uma conclusão a respeito disso? Avaliar dessa maneira? Por que também nesse aumento ia acontecer? Primeiro porque as pessoas se sentem num ambiente onde elas acreditam que não vão ser pegas. Segundo porque é um ambiente de fato masculino e branco. Então essas pessoas que estão jogando elas acabam não entendendo a diversidade porque elas estão construídas nesse grupo e aí quando vem a derrota vem a pessoa vem com a razão a emoção e aí ela acaba expressando o seu preconceito e a sua discriminação. Mas é algo que a gente também tem percebido um aumento do debate acerca dessas denúncias. A gente tem percebido por exemplo uma equipe de jogos eletrônicos que ao receber a denúncia ela já demitiu esse jogador ela já colocou uma nota dizendo que esse jogador estava demitido e que ela não compactua com isso e importante demais não foi a nota importante demais foi o procedimento. ela viu deu o print lá na conversa percebeu que aquilo existiu e demitiu o jogador. Eu acho que isso é fundamental para que novos casos não aconteçam. Bom, isso é uma equipe de esporte virtual e no esporte por exemplo clubes de futebol como é que você tem avaliado o trabalho dos clubes não só do futebol mas de todas as modalidades esportivas em relação ao combate ao racismo e como é que você tem percebido essa realização dentro do futebol tem crescido os clubes que estão se manifestando estão se posicionando contra o racismo e alguns até com alguns trabalhos bem interessantes que eles começam na rede social e eles vão ter impacto direto na sociedade então por exemplo o Bahia o ano passado lançou uma campanha chamada dedo na ferida então o Bahia ia olhar para dentro do clube para tentar entender a estrutura e o Bahia viu que a estrutura do clube mesmo sendo na cidade mais negra do Brasil era uma estrutura branca e aí o Bahia esse ano depois dessa reflexão de um ano inteiro ele lançou um programa de treinir para jovens negros começarem a fazer parte da estrutura do clube então eu percebo no futebol a gente tem um aumento de trabalhos de clubes de futebol agora saindo do futebol ainda é muito precário seja a manifestação dos clubes seja ações dos clubes em contrapartida por exemplo já que o clube não se manifesta a gente tem o lado negativo da história que é o Pinheiros o Pinheiros ele demitiu o Ângelo Assunção após o Ângelo denunciar o racismo que tem dentro do clube e aí também saiu uma reportagem falando sobre o assédio moral a diferença de tratamento para os atletas que são bolsistas e a diferença de tratamento para atletas que são sócios do clube então ainda é uma luta que está começando a ter algum reflexo dentro dos clubes que não sejam os clubes de futebol ainda é começo não deveria nem ter sido começo deveríamos estar algo comum frequente na nossa discussão isso em 2020 a gente deveria estar ali trabalhando e divulgando trabalhos ações de clubes que atinjam a sociedade mas a gente ainda está batalhando para que clubes se manifestem o relatório anual do observatório ele ele já vocês ano passado lançaram os números de 2018 este ano serão os números de 2019 ele já está impresso o pessoal já pode ter acesso a esses relatórios ainda não está disponível não foi impresso mas já está disponível no site então é possível entrar lá no site fazer o download dele e ler ele tranquilamente por conta da pandemia a gente acabou não fazendo a impressão e também não fazendo o evento de lançamento que a gente sempre faz em algum clube ou alguma outra entidade e o trabalho do relatório para se chegar no relatório a gente vai monitorando os casos durante o ano inteiro e mais do que falar dos casos a gente vai procurar os desdobramentos desses casos e esse desdobramento geralmente o que a gente divulga é o desdobramento dentro da justiça desportiva porque ela tem até 60 dias 30 dias para decidir um caso diferente da justiça comum que um caso pode se arrastar por 5 anos então a gente traz os dados e esses dados é importante a gente frisar porque eu digo o que 67 denúncias de racismo na verdade são 67 denúncias de racismo publicadas pela mídia esportiva porque só vai para o relatório aquelas aquelas denúncias que a gente tem fonte o observatório hoje já recebe inúmeras denúncias através das suas redes sociais agradecemos todo mundo que já faz isso mas como a gente não pode atestar a veracidade desses casos a gente acaba não trazendo esses casos à tona porque a gente ainda pode sofrer um processo daquele que foi acusado de racismo então a gente trabalha com dados divulgados pela mídia e quando a gente fala de racismo também é importante frisar que a gente não faz a distinção entre racismo e injúria racial que é a lei e que está na justiça comum nós trabalhamos fazendo uma análise da justiça desportiva Marcelo Carvalho muito obrigado pela tua gentileza e tua atenção com a gente aqui e falar sobre sempre a gente precisa falar é necessário falar obrigado Marcelo eu que agradeço agradeço esse espaço costumo dizer que infelizmente a gente está aqui falando de racismo mas felizmente o aumento do debate é perceptível a gente não pode mais voltar a gente não pode mais recuar não pode mais voltar para trás e que a sociedade entenda que o racismo no futebol é algo grave não podemos entender como algo que possa passar a gente deve sempre lembrar o racismo seja ele de qualquer forma seja ele piada comentário opinião ele vai ter só um resultado que é a morte das pessoas negras e muitas vezes essas mortes não sendo associadas ao racismo mas as pessoas precisam lembrar que assim como o Beto morreu a primeira causa da morte dele era a cor da pele muito bem Marcelo mais uma vez obrigado obrigado TVA Esportes está chegando ao fim e a gente encerra esta edição homenageando a genialidade do Diego Maradona Diego Armando Maradona que faleceu esta semana obrigado pela companhia voltamos no próximo sábado ao meio dia tchau tchau até lá tchau tchau